E nos últimos dias, a zona de arroz em Lisboa tem sido palco de distúrbios e violentas agressões. A Record TV assistiu à detenção de um dos suspeitos e falou com algumas vítimas. Estas são as imagens do momento da detenção do homem de nacionalidade brasileira, esta terça-feira à noite, na rua António Pedro, em Lisboa. Tudo aconteceu depois de um suspeito ter abordado um idoso que estava a jogar às cartas com os amigos no Jardim Constantino para lhe pedir um cigarro. Se quer que ele diga, nem me lembro. Sei que chegaram ao pé de mim e pediram-me um cigarro. Eu não dei o cigarro, chamou o racista, deu-lhe uma chapada e ele agarrou-se embora, deu-me com um calhão na cabeça. E essa ferida que você tem ao pé do olho, foi ele? Quando eu caí. Quando caí no chão, bati com, não sei onde, mas pronto, fiquei assim. Além deste episódio, na semana passada, um outro homem também de nacionalidade brasileira provocou estragos num supermercado na Avenida Almirante Reis. Nas imagens a que a Record TV teve acesso, o suspeito entra no interior do estabelecimento e atira uma garrafa de vidro à proprietária. Não satisfeito, atirou uma cadeira contra uma montra de vidro. A gerente do espaço diz que momentos antes, várias pessoas também foram agredidas. Olha, nem sabe como que é, tem gente que assustou. Como nós está lá dentro trabalhada, as pessoas já entrou, olha, pegou a cadeira, bateu logo. Nem nós sabemos. Ele não soube de nós, ainda há várias pessoas. Pior é isso. Foi tudo muito rápido. É, mesmo muito rápido. Há 30 segundos já está perdido tudo. Preciso, como nós já há uma semana não trabalhamos do café. Do bacão não pode fazer nada. Não consegui pôr-la o bolo por causa de vidro. Se a vidro está fechada, a gente pode trabalhar, mas assim não dá para ligá-la de figurífico. Tem algum dinheiro ainda? É isso. Não dá para trabalhar nada de café. Minutos depois, mais uma agressão. Desta vez, num café na mesma rua. O proprietário do estabelecimento ainda tem as marcas de violência no rosto. O homem foi brutalmente espancado depois de ter tentado ajudar um cliente que estava sentado na esplanada. Quando ele se dirigiu aqui ao estabelecimento, o que é que se passou? É assim, ele estava com ideias de passar, só que quando me viu aqui um senhor assentado aqui nesta esplanada, começou a bater no senhor do nada. Foi quando eu tentei separar o homem e ele deu-me um soco na cara também. Onde ele deu um pontapé na cabeça do homem é onde o homem desmaiou no chão. É uma coisa que vai ficar comigo toda a vida porque ele fez mesmo algumas fraturas. Ele tem sido detido quase todos os dias e várias vezes por dia. E continua a vir cá para fora? E continua a vir cá para fora. A Record TV sabe que os dois responsáveis pelos episódios dos distúrbios continuam em liberdade e são vistos regularmente a circular na zona. A junta de freguesia de Arroios já está ocorrendo a situação e pediu mesmo em abril uma audiência com caráter de urgência ao ministro da Administração Interna, mas até agora foi ignorada. Em comunicado, a junta refere que a missiva referia um forte agravamento de uma onda de furtos, assaltos e arrombamentos na área de Arroios. Mas, perante o silêncio do governo, em maio foi enviada uma nova missiva nos mesmos termos. Em resposta, o gabinete da Secretaria de Estado da Administração Interna referiu que ainda não tinha havido disponibilidade para a reunião, por motivos de agenda, uma disponibilidade que se mantém até agora.